Todas as escolas da Rede Municipal e Centros Municipais de Educação Infantil de Pato Branco receberam produtos da Agricultura Familiar do Programa de Aquisição de Alimentos. Os produtos são destinados às famílias de baixa renda que estão no Cade Único, cadastro feito junto à Secretaria Municipal de Assistência Social. A doação dos produtos foi autorizada pelo Ministério da Cidadania, devido à situação de pandemia do coronavírus. Foram as diretoras das escolas, com o auxílio das coordenadoras, que receberam, separaram e entregaram os alimentos. Já foi entregue, então, na semana passada, um kit, como se fosse uma cesta básica, com os alimentos essenciais para alimentação, e essa semana daí está sendo feita a entrega da Agricultura Familiar. Esses alimentos foram adquiridos na Agricultura Familiar. São famílias que precisam, na verdade, do benefício, e então a gente está entregando esses alimentos, que certamente vai complementar a alimentação dessas famílias nas suas residências também. Em Pato Branco, 1.700 famílias receberam os alimentos. Foram em torno de 53 mil quilos, entre verduras e legumes. As entregas serão feitas enquanto as aulas nas escolas e nos cemês estão suspensas. Um período difícil para as famílias e também para quem trabalha com a educação. Em uma escola não tem como não ter aglomeração, e como a gente sabe, as crianças, é mais difícil de ter o controle deles, né? Então, é para a segurança de todos, né? Para que tudo isso passe logo e a gente possa voltar à normalidade. É um momento que a gente está apreensivo, mas também a gente está preservando a saúde também nesse momento. Então, vamos lá.